Música Saudações no nome do Senhor Jesus Cristo a todos os amigos que acompanham a programação da TV Fé Perfeita E nós estamos neste momento aqui, num momento muito especial que eu acredito que é a realização de todo aquele que tem o prazer de pregar o Evangelho Que é ganhar uma alma para Cristo E nós estamos num momento aqui no subsolo da igreja de João Pessoa para registrar esse momento tão especial Que é o batismo de alguns irmãos que tem acompanhado justamente a programação da TV Fé Perfeita E moram bem longe daqui, qual é o nome do senhor irmão? Sebastião Cardoso de Farias Sebastião Cardoso, como é que você se sente realizando esse sonho de ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, hoje? Muito feliz e muito emocionado Glória a Deus, e qual é o nome do senhor irmão? Mão Edson Mão Edson, qual foi o ponto principal da mensagem que o senhor ouviu que lhe convenceu que o batismo é verdadeiro no nome do Senhor Jesus? Foi através do programa do Fé Perfeita, ouvindo pela televisão com o pastor César, e ali ele ensinando o verdadeiro batismo para ser cumprido O senhor mora muito longe da igreja de João Pessoa? 30 quilômetros 230 quilômetros Que maravilha, e a senhora irmã, qual é o seu nome? Maria José Mão Maria José, e como é que está o seu coração agora por ter essa... Muito alegre, muito alegre irmão Depois que eu comecei a assistir o programa do pastor César, nunca mais eu perdi isso É a coisa mais linda, eu conheci que ele é o homem de Deus e ele prega a verdade E quando eu comecei a ouvir que o batismo era no nome do Senhor Jesus, eu fui na Blíbia e procurei e encontrei, eu digo é verdade Agora eu vou me batizar em nome de Jesus Glória a Deus, que maravilha Olha, olha a alegria aqui, filma aqui a alegria Vamos aplaudir o nome de Jesus Que momento, que momento tão especial, tão marcante E olha que nós estamos exatamente no encontro de ministros E a coroação deste encontro, né irmão Francisco? O Francisco está aqui que vai realizar esse batismo agora Fale um pouquinho disto aí irmão Francisco Pois é, a coroação do encontro e a gente, apesar de já ter entrado muitas vezes nesse tanque Realizado muitos batismos, mas sempre é emocionante, né? Pessoas veem como Deus trabalha, como a palavra dele não volta vazia E que vale a pena investir nesse trabalho, né? Esses são os resultados, três almas valem mais do que o mundo todo Então, estou muito feliz com toda a igreja Com o pastor César, com os demais ministros Eu creio que isso encorajará cada ministro aí para o campo, né? Ver uma pessoa dessa idade com lágrimas nos olhos Ver uma irmã que passou por dentro de denominação Mas que agora descansa e tenha encontrado a verdadeira palavra de Deus Que maravilha, obrigado A TV Fé Perfeita registrando esses momentos tão especiais E olha, é um prazer imenso, eu creio que no coração de todos nós Inclusive esse trabalho da TV Fé Perfeita Que tem sido uma bênção para tanta gente nesse Brasil E fazer parte disto, olha, registrar como eles dizem no mundo Um furo de reportagem Então, olha, que Deus abençoe você Que você possa se inspirar nisso Vale a pena Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo Irmã Maria José Pereira de Valência A senhora crê em Jesus com todo o seu coração? Creio Aleluia A senhora crê que ele foi para o Calvário para perdoar os seus pecados? Creio Irmã Maria José A senhora crê que a palavra de Deus é a verdade falível? Creio Aleluia A irmã está disposta a obedecer, a retribuir o amor de Deus Recebendo-o como seu Salvador Estaria disposta a obedecer toda a palavra de Deus? Amém, irmão Se ela te rendesse críticas, abandono da família, injúria Por tudo isso, a senhora mesmo assim permaneceria ao lado de Jesus? Sim Daria sua própria vida como ele doou a sua? Por amor a Cristo? Amém Amém Pai amado, Deus todo Sim, Senhor Glória Glória Diante dos próprios demônios, se eles quiseram ouvir essa confissão de Deus Para a derrota de Satanás, nós apenas pedimos que o Senhor a receba como uma filha necessidade Como uma pessoa dependente do Senhor, em nome de Jesus Cristo Amém Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo Amém 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 Pode deixar que eu dê o Senhor Glória Amém Aleluia Amém 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 Irmão Sebastião Cardoso me falou, o Senhor crê em Jesus Cristo com toda a sua alma. Nada resolveu sua situação, como nenhum pecador pode ter a vida resolvida, a não ser o sangue de Jesus Cristo. Pela fé, irmão Sebastião, o Senhor não vê o sangue do Calvário, mas algo no seu coração diz que houve um evento, um episódio do Calvário que perdoar os teus pecados. O Senhor crê nisso? Irmão Sebastião, o Senhor está disposto a dar os seus dias de vida que faltam aqui na terra para servir a Jesus. O recebe como seu salvador nessa manhã? Aleluia. Pai, Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, aqui está meu irmão, Senhor. Suas mãos estão apertando o meu braço, parece uma decisão. Aleluia. Nada, não há algo aleatório, Senhor, mas uma coisa com convicção. Deus, receba meu irmão agora. Pai, пой, Pai weiteres. Sei que o Senhor não está triste, mas o Senhor está feliz com a sua voz e receber o teu filho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Ele está confessando o que tem Cristo no Senhor. E eu oro que o Senhor receba em teus braços Em nome de Jesus Amém Irmão Sebastião Cardoso de Farias Baseado na sua fé e na sua confissão Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo Satanás, vocês estão ouvindo esse nome? É em nome do Senhor Jesus Cristo Você não tem poder sobre essa humilha Eu te batizo baseado na sua fé e na sua confissão Em nome do Senhor Jesus Cristo Para perdão dos seus pecados Amém Graças a Deus Aleluia 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 Amém 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 Em sair da presença do Rei Aleluia 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 Deveria ter ninguém lá pela visita Ter ninguém aqui Porque isso não é natural Isso não é natural Isso é sobrenatural Aleluia Aleluia Receba o Espírito Santo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro e estou tão feliz por ver esse serpente alérgico. Receba, meu irmão, dê a ele o Espírito Santo, dê a ele o meu alérgico. Senhor Jesus, e se tu vieres nessa terra, o meu irmão estará contigo no ramo também. Abençoe que é na luz, Senhor. Abençoe esse ministério, Senhor. Abençoe aqueles que estão debaixo desse ministério. Pai, quando cenas como essas se acabarem, o Evangelho fica sem graça. É verdade. Quando o Evangelho for para manter conta, Senhor, quando o Evangelho for para dupla carro, perto do sentido, mas quando houver uma cena como essa, Senhor. Aleluia! Amém! 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 É maravilhoso Ai, eternidade Conceita a paz Seu nome é maravilhoso Seu nome é maravilhoso Seu nome é maravilhoso Ai, eternidade Conceita a paz Seu nome é Deus forte Seu nome é Deus forte Seu nome é Deus forte Ai, eternidade Conceita a paz Seu nome é Jesus Cristo Seu nome é Jesus Cristo Seu nome é Jesus Cristo Ai, eternidade E se lhe dá paz